Bom dia aos conselheiros do Ministério Público, ao Ministério Público em geral e a todos os participantes nesta sessão. Infelizmente, por razões de ordem pessoal, não posso estar aqui nesta sessão fisicamente, nem pude participar na organização, na realização desta grande oficina da Universidade Popular dos Movimentos Sociais, cujos resultados podereis agora verificar, analisar, discutir publicamente. O grande nosso objetivo ao organizar esta oficina internacional da Universidade Popular dos Movimentos Sociais foi centrar na questão dos direitos humanos, no seu sentido mais amplo, que vão desde a terra aos direitos sexuais, desde a água à discriminação racial, de todas as questões que hoje do campo, da cidade, tantas questões que hoje estão a ser levantadas em todo o mundo, não apenas no Brasil, mas em muitos outros países. Não tendo nós muito dinheiro, fizemos, no entanto, com a ajuda do Ministério Público, ter aqui participantes nesta oficina do Equador, de Portugal, de Angola e de Moçambique, junto naturalmente com os movimentos sociais do Brasil. O nosso objetivo fundamental é de que hoje a luta dos direitos humanos exige, efetivamente, que o Ministério Público tenha um papel ativo na defesa destes direitos humanos. Nós sabemos que há pressões contraditórias hoje perante todos os órgãos do Estado. Nós estamos perante um modelo de desenvolvimento que parece arrasador, que parece não cuidar das pessoas e apenas cuidar da rentabilidade dos recursos para aproveitar este boom dos recursos naturais, mas pensamos que não é crescimento, não é tudo, que, pelo contrário, a vida das pessoas, as suas histórias, os seus territórios, a sua dignidade, a sua maneira de vida, na cidade e no campo, camponeses, indígenas, quilombolas, homens e mulheres, pescadores, por exemplo, são gente com uma vida digna atrás de si e um futuro à sua frente. Eles não querem que o futuro seja apenas o futuro do caos, o futuro de um desenvolvimento sem raízes humanas, sem sustentabilidade humana, que destrua o planeta. O Ministério Público tem uma responsabilidade extraordinária. Eu sei que são muitas as pressões sobre, muitas vezes, o Ministério Público para que não atenda na gravidade dos crimes que estão a ser cometidos contra as populações, contra o meio ambiente. Mas também sei que eles estão a ser formados hoje numa maior consciência pública. E os protestos que têm vindo a ocorrer no Brasil, desde junho até hoje, são testemunho de que a juventude brasileira, sobretudo, muitos brasileiros em geral, estão frustrados com o modelo de desenvolvimento neste momento. Já criaram muitas aspirações, não só de inclusão social, que têm realizado, que têm sido feita, mas também de inclusão política, de que as suas ideias, as suas concepções de desenvolvimento, o respeito das suas comunidades, das suas histórias, das suas trajetórias, tenham lugar na agenda do Governo. E, portanto, eles vieram aqui expressar as suas óbvias frustrações, mas também as suas aspirações. Eu penso que o Ministério Público vai estar na linha da frente de uma de outras. O Ministério Público será responsável, muito certamente, se não for subsistemente ativo, será responsável pelas frustrações de milhões e milhões de brasileiros. Se for ativo, ele será responsável pelas aspirações realizadas desses milhões e milhões de brasileiros. É uma instituição pública contraditória, como se sabe, mas que tem na mão, de alguma maneira, uma parte importante, não é só ela. Outras instituições no Brasil lutam pelos direitos humanos e têm de o fazer e, obviamente, ninguém faz o trabalho dos movimentos. Os movimentos são autónomos, as organizações são autónomas e elas é que têm que lutar pelos seus direitos. Mas, fundamentalmente, o Ministério Público tem o seu papel e é essa mensagem que vos deixo. Um abraço a todos.